O presidente Jair Bolsonaro chegou em Teresina na noite de sexta-feira. Ele participa neste sábado, 15 de outubro de 2022, de um grande evento. Centenas de milhares de pessoas recepcionaram Bolsonaro na capital piauiense. O presidente acredita avançar na votação no Nordeste em relação ao primeiro turno e também no Piauí. Confira as imagens. Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?